Bom pessoal, agora nós vamos aqui a dois pesos e treze medidas da nossa justiça. Eu fico me perguntando se esse caso aqui fosse envolvendo um dos filhos de Bolsonaro ou até mesmo o próprio. A gente viu por nada, por nada, a gente viu aí muitos parlamentares de esquerda chamando Bolsonaro de misa, vocês sabem os nomes. E de repente aparece o filho de Lula envolvido num caso com a ex-namorada de agressão. E como é que é tratado isso? Silêncio da mídia e mais importante nessa história, olha só a matéria. Polícia conclui inquérito sobre filho de Lula sem indiciar. Pronto. Não vai ser indiciado. No caso Lula, parece que a frase do filho sobre o pai. A própria ex-mulher, a ex-namorada, disse que ele se valia do pai por ser presidente da república. Parece que funcionou, não sei. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marca a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição você vai encontrar a nossa chave Pix. Lá no comentário fixado também é uma forma de você colaborar com o nosso canal, ajudar o nosso trabalho. Lembrando que você aí do outro lado, que não pode colaborar com a gente financeiramente, compartilhe os nossos vídeos e a gente agradece o carinho. As nossas lives todos os sábados às 20 horas, o seu comentário ganha voz e é você quem traz o assunto aqui. A Polícia Civil de São Paulo concluiu na segunda-feira, 15, o inquérito que investigou o filho caçula do presidente Lula, PT, Luiz Cláudio Lula da Silva, 39 anos, sob a suspeita de ter praticado violência contra uma ex-companheira. A investigação foi concluída sem indiciamentos, o que significa que nenhum crime foi atribuído a ele. Ele não importunou baleia, né? Se fosse uma baleia, talvez aí fosse diferente, não sei. Bom, de acordo com policiais, isso ocorreu porque não foi constatada nenhuma lesão corporal na reclamante, até porque não foram feitos exames de corpo de delito e a alegada violência psicológica não ficou claramente configurada. É estranho, né? Assim, para os responsáveis pelo inquérito não existem provas contundentes. Essa frase aqui é bem para um indiciamento neste momento. O relatório foi encaminhado para o Ministério Público paulista, que deve decidir quais serão os próximos passos. A promotoria pode pedir o arquivamento do inquérito, novas diligências para tirar eventuais dúvidas ou até denunciar o filho do presidente se considerá-lo conjunto probatório suficiente para tal. A opinião da autoridade policial não vincula uma decisão do promotor. É complicado, né, gente? A ex-companheira de Luiz Cláudio, a médica Natália Skincareol, 30, registrou o boletim de ocorrência em abril deste ano relatando um caso de violência doméstica. Uma medida protetiva em favor dela foi expedida naquele mês. No boletim, feito por meio da delegacia eletrônica, ela disse que em janeiro sofreu uma cotovelada na barriga durante uma briga. Também relatou no documento temer, além da integridade física, pela saúde mental por causa de constantes ataques verbais. A médica disse que chegou a ser hospitalizada com crises de ansiedade e que recebeu ameaças e ofensas do ex-companheiro que a teria chamado de doente mental feia e vaga. Natália disse não ter registrado boletins anteriormente porque foi desestimulada em razão de ameaças a manipulações. Ouvidos na delegacia da mulher, tanto Natália quanto o filho do presidente disseram que a cotovelada na barriga em janeiro ocorreu de uma forma acidental quando os dois disputavam um domínio de um aparelho celular. A médica disse para a polícia que não ficou ferida nessa oportunidade a ponto de ficar marcas. Como não foi feito o exame de corpo de delito, até pela distância do fato e o registro policial em abril, não ficou configurada a lesão corporal. A polícia nem entra no mérito da intenção ou não no relatório. Agora, se fosse um dos filhos de Bolsonaro, aqui já tinha descrito até o... Enfim, mais dois pesos, treze medidas. Comentários para a gente finalizar aqui. Lusitânia Prado, minha amiga, comentando aqui. O partido não é de Bolsonaro, ele é afiliado, mas pode ter certeza. Alguém fez isso para sujar o PL. Comentou no vídeo. Moraes manda investigar filiação falsa de Lula no PL. Não, na verdade isso foi uma... Na época foi uma piada mesmo, né? Alguém que fez isso daqui, né? O invadir lá e fizeram essa alteração, mas isso aqui a gente sabe que nunca ia acontecer mesmo, né? Valeu, Lusitânia. Obrigado aí pelo comentário, minha amiga. Deixa eu atualizar aqui a página, gente, para nós pegarmos novos comentários aqui. Ver o que o pessoal está deixando aqui nos bastidores. Renato Lima, chegamos aqui a um comentário que eu achei até interessante, né? Vamos lá. Renato Lima comentou aqui. Esse problema de se gastar mais do que se arrecada no Brasil vem se arrastando desde 2014. Inclusive, nos três primeiros anos do governo Bolsonaro, só que em 2022, com juros e inflação nas alturas, o aumento de dividendos recebidos pelo governo, principalmente da Petrobras, e sem esquecer do não pagamento dos precatórios, sem falar em várias pastas sucateadas, mas todos esses eventos fizeram com que o governo tivesse um superávit de 50 e poucos bilhões, e mesmo assim não cobriu o déficit dos três anos anteriores. Na verdade, veremos os próximos passos. O que o nosso amigo Renato trouxe aqui é interessante, gente, mas eu queria chamar a atenção aqui para alguns detalhes, Renato. Primeiro, você fala os três primeiros anos aqui e, realmente, nos três primeiros anos, o Bolsonaro já pegou, ele pega o Brasil, eu queria ter trazido esse comentário dele numa matéria que envolvia essa economia, mas veio agora, tudo bem. Quando o Bolsonaro pega o Brasil, o Brasil está num déficit. Nós temos um rombo, na época, de duzentos e poucos bilhões só na Previdência Social, o que foi corrigido com a reforma da Previdência em 2019, mas tudo bem. Então, nós temos um crescimento em 2019, se você mesmo pode pesquisar, né? Você falou do sucateamento das pastas. Detalhe aqui, Bolsonaro, ele não sucateou as pastas. Pelo contrário, ele diminuiu, ele desinchou a máquina pública. Qual é a primeira coisa que Bolsonaro faz? Ele diminui a quantidade de ministérios. Ele vai para 23 ministérios, se me falha a memória. O que é que nós temos hoje no Brasil? 39 ministérios, olha a quantidade. Aumentou-se, novamente, o número de ministérios. Enchou-se a folha, novamente. Aumentou os gastos. Você pega o primeiro ano de Bolsonaro, a gente tem redução na dívida pública, na questão da meta fiscal. É bom lembrar também, Renato, que no período de Bolsonaro, havia o teto de gastos. Havia o teto de gastos. Em 2020, o Brasil estava se recuperando. A gente entrou em quê? No período da pandemia. Aí, nós vamos para esse detalhe. Veja só. Nesse período da pandemia, entre 2020 e meados de 2021, o Brasil fez um déficit de 60 bilhões de reais. Ou seja, por conta do quê? O Estado parou de arrecadar, o município parou de arrecadar, o governo federal parou de arrecadar. Você vai lembrar disso. É aquela coisa do fique em casa, a economia vem depois. Lojas fecharam, concessionárias. Tudo fechou, lembram disso? Tudo fechou. Se você não compra, não gera riqueza. O governo por si só não gera riqueza. Quem é que gera riqueza? O trabalhador, quando ele recebe o salário e paga as contas. Compra produtos, compra o pão, compra o leite, compra o café, compra, enfim, uma sandália, uma roupa. Isso gera riqueza. E a arrecadação vem daí. O que aconteceu em 2020, a metade de 2021? Fique em casa, a economia vê depois. A arrecadação foi lá para baixo. Preste atenção nisso. A arrecadação foi lá para baixo. Descaiu. Veio aí o déficit de 60 bilhões de reais nesse período. Qual é o contraste desse período para esse período que nós estamos vivendo agora? A diferença é que no governo Bolsonaro, nesse período, se reduziu impostos para garantir que o cidadão comprasse. Foi tirado dinheiro de tudo quanto foi lugar espremido para que garantisse o pão na mesa do trabalhador com aquela questão do auxílio emergencial. Houve também os auxílios emergenciais para as empresas, para garantir os empregos. Esse dinheiro veio de onde? Veio do governo também. Foi o que gerou a dívida de 60 bilhões de reais na época da pandemia. Só que aí, Renato, o que acontece? No meado de 2021 para frente, a gente tem, até o início de 2022, uma recuperação dessa dívida. A gente entra em 2022 ainda com dívida. Vem a guerra da Ucrânia com a Rússia, o que também deu uma paralisada. E a gente está falando de situações como pandemia e Ucrânia e Rússia, que movimentaram a economia do mundo inteiro, afetaram a economia do mundo inteiro. Qual é o evento que nós temos hoje que está afetando a economia do mundo inteiro? Nenhum. Nenhum. Infelizmente, somos apenas nós mesmos afetados. E aí você tem, de 2020 a 2021, metade, até 2022, você tem uma recuperação. Vai para 56 bilhões de reais de superávit, de ir em caixa. Contornamos a crise da pandemia, contornamos a crise da questão da Rússia e da Ucrânia e o Brasil se recuperou. Aí veio dezembro, e é aqui que está a chave, Renato. Dezembro, governo interino. O que os caras fazem? A primeira coisa que eles fazem? Aquele tal do furo no teto de 60 bilhões de reais. O que são esses 60 bilhões de reais? O endividamento. O governo abriu um buraco, uma dívida de 60 bilhões de reais para gastar, que eles não tinham. Então você pega 56 bilhões que estavam em caixa, mais 104 bilhões que foi o que já entramos em dívida. Já entramos no vermelho, com 104 bilhões. Não foi o governo Bolsonaro. A questão dos precatórios era valor mínimo. E os precatórios foram usados justamente para ajudar na questão da pandemia. O que depois seria restabelecido. Então não afetou a economia. Aí você fala da questão da Petrobras, dos dividendos. Essa parte dos dividendos aqui é para os acionistas e parte desse dividendo vai para o governo. Uma fatia vai para o governo. Aí o que a gente tem aqui? A Petrobras, ela foi uma das maiores... Ela vinha de uma fase de prejuízos. Isso você pode mesmo pesquisar depois. Não só ela, como os Correios, a Eletrobras, vinham de uma fase de prejuízos. Gente, há mais de 10 anos antes do Bolsonaro assumir, as empresas não davam lucro. Bolsonaro assume, em 2022, o Brasil fechou com a Petrobras em si, sendo a segunda maior empresa do mundo na área, lucrando no azul. Você teve os Correios, se recuperou do rombo bilionário que o PT deixou. A Eletrobras se recuperou. De repente você tem, em 2022, as estatais dando lucro no governo Bolsonaro. Olha a diferença. Entra o governo Lula, a gente já entra com 104 bilhões de rombo por causa do furo no teto. De lá para cá, dá uma pesquisadinha, você vai ver o que está acontecendo. Nós estamos tendo a maior arrecadação histórica dos últimos 30 anos e ainda assim não está sendo o suficiente cobrir o rombo que foi feito na transição. Porque esses 280 bilhões que a gente tem hoje aí, é da transição. Ele nasceu na transição. Ele foi aberto na transição. Depois vieram com o arcabouço fiscal para aumentar a liberdade do governo gastar e o governo está gastando. Então é simples, cara. Entendeu? É simples. Se o Brasil tivesse que continuar na mesma linha que vinha, a gente não estava com esse rombo. Não estava com esse buraco todo que a gente está hoje. E a questão das estatais voltaram a dar prejuízo em 2023. Isso está no relatório do próprio governo. Você tem acesso até pela lei de informação, você tem ela no portal transparência. O Correio voltou a dar prejuízo. Estava dando lucro até o final de 2022. Então o que a gente espera daqui para frente? Ladeira abaixo. E Lula falando o quê? Que não é obrigado a cumprir a meta fiscal. Foi o que a gente trouxe ontem. Então, Renato, valeu pelo comentário, valeu pelo ponto trazido aí. E é como você falou aí, aqui no finalzinho. E outra coisa, se você pegar, por exemplo, o governo Bolsonaro, foi o governo que menos gastou. Por incrível que pareça. Foi o governo que mais cortou gastos dentro da própria carne. Você pega as viagens de Bolsonaro. Lula já gastou mais do que praticamente Bolsonaro gastou no mandato inteiro. Isso nós estamos em um ano e meio. É uma conta simples. Bolsonaro cortou o pessoal. Bolsonaro cortou um monte de regalias. Bolsonaro cortou um monte de coisa. Enxugou a folha. Isso você pode encontrar no portal transparência com a maior tranquilidade. Enfim. Agora, isso aqui a gente vai aguardar. Veremos os próximos passos. Está aí. Valeu, Renato. Obrigado pelo comentário, meu amigo. Ele comentou no vídeo preocupante. Lula diz em entrevista que não é obrigado a cumprir meta fiscal. E é bom lembrar também, só para a gente finalizar, que o Bolsa Família, quando o Bolsonaro pegou, estava com 14 milhões de pessoas. Ele entrega com 21 milhões de pessoas lá dentro. Ele acrescentou mais pessoas. E quando você vai para os governos do PT, praticamente o PT não aumentou, não incluiu pessoas além disso. Passou 14 anos mantendo ali a coisa parada. A questão das terras, por exemplo, do MST. Bolsonaro deu mais de 400 mil titularidades de terra. O cara virou dono. O equivalente a todos os presidentes desde a redemocratização antes dele. Então, você observa que houve, sim, uma atuação benéfica do presidente Bolsonaro na época. E, infelizmente, agora a gente está vivendo, de fato, um retrocesso. A queda do desemprego, que estava em 14%, caiu para 7,8% quando o Bolsonaro sai da presidência da República. A gente estava vindo de uma crescente antes. De repente, cai pela metade, praticamente. Então, assim, são avanços que merecem ser trazidos e relembrados. Valeu, Renato. Um abraço. Daqui a pouco, gente, mais informações.